Bom dia quinto ano, vamos estudar um pouquinho de matemática? Hoje nós daremos início a nossa aula 32, hoje é dia 10 de junho. Para começar, eu quero que vocês façam as correções das atividades dadas ontem, que são as continhas de divisão com prova real no caderno e a página 84, exercício 2 do grupo 3. Tia Adriana já mandou a foto, corrijam com capricho, corrijam o meio das continhas, pegue o vermelho, põe um certinho, depois fotografa a correção e manda para a Tia Adriana, combinado? Meus alunos, quais serão as atividades de hoje? Para hoje eu quero que vocês façam no grupo 3 a página 86. Só que a Tia Adriana vai explicar ela antes para vocês, ok? Tem três itens, A, B e C, eu vou explicar o A e fazer ele junto com vocês aqui agora. Então, peguem a apostila 3, já abram na página 86, vai fazendo junto com a Tia Adriana o item A, depois eu quero que vocês façam o item B e o item C sozinhos, tá? Vão ser, serão necessárias, perdão, serão necessárias 3 continhas em cada item, 3 continhas no item A dessa página, 3 continhas no item B e 3 continhas no item C, tem que ter todas essas continhas. Então, divide o espaço, na lateral da apostila cabe, se não couber, acha um espacinho ou faz no caderno, não tem problema, mas creio eu que cabe na página mesmo, na página 86. Entendido? Vamos lá então. Na página 86 tem o seguinte exercício. 5. É possível observar certas curiosidades interessantes nas operações de divisão. Vamos ver aqui quais curiosidades mais interessantes são essas, né? Uma dessas curiosidades será mostrada a seguir. Para entendê-la, complete corretamente os esquemas seguintes, com o resultado de cada cálculo pedido. Então, a gente vai seguir a sequência que o exercício está pedindo e fazer os cálculos. Depois, juntamente com o colega, na verdade vocês não podem se juntar a um colega, por isso que a tia Adriana vai fazer o primeiro com vocês. Procurem observar os padrões e completar as vacunas corretamente. Vejam só. Aqui está o item A. Comece com 6.024 e divida por 3. Então, vamos começar. Peguem aí e façam junto com a tia Adriana. 6.024, vamos dividir por 3. Vou apagar aqui e fazer mais um cantinho, senão não vai caber. 6.024, vamos dividir por 3. Vamos lá. 6, dá para dividir para 3? Sim. Tem 6 na tabuada do 3? Sim. É quem? O 2. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 6? Nada. Abaixo o 0. Forma o número? Não. Então, ponho o 0 na chave. Tem um próximo para abaixar. Abaixei o 2. Abaixei o 2. 2, dá para dividir para 3? Não. Quando eu abaixo o número e ele não dá para dividir, o que a gente tem que fazer? 0 na chave e abaixar o próximo. Tem um próximo, tem um 4. 24, dá para dividir por 3? Tem 24 na tabuada do 3? Tem. Quem que é? O 8. Então, deu 3 vezes 8, 24. Para chegar no 24? Nada. Deu 2.008. Vamos colocar aqui, porque é, comece com 6.024, dividimos por 3. Quanto que deu? 2.008. O que a gente tem que fazer agora? Pegar esse 2.008 e dividir por 4. 4. Então, vamos colocar o 2.008 aqui e vamos dividir ele por 4. 2 batas. Dá para 4 crianças? Não. E 20 batas? Sim. Então, nós vamos usar o 20. Tem 20 na tabuada do 4? Tem. É o 5. 4 vezes 5, 20. Para chegar no 20? Nada. Abaixo o 0. Forma o número? Não. Vai para a chave. Abaixo o 8. Abaixo o 8. 8. Dá para dividir para 4? Dá. Tem 8 na tabuada do 4? Sim. Quanto que é? 2.004 vezes 2? 8. Para chegar no 8? Nada. Então, quanto que deu? 502. Vejam só. Beleza. Já fizemos a parte superior. Agora, aqui embaixo. Agora, aqui embaixo, ele fala o seguinte. Comece com... Ou... A gente fez aqui primeiro. Ou, né? Então, nós vamos fazer a parte de baixo agora. Comece com 6.024. 6.024. Ok? Divida por 12. Por que ele colocou esse 12 aqui? Por que o 12 é o 3 vezes o 4? A gente não dividiu por 3? Beleza. Na sequência, pegou o resultado e dividiu por 4? Ok. Agora, ele quer que a gente pegue o número inicial. Quanto que é 3 vezes 4? 12. Então, nós vamos dividir por 12. Será que vai dar esse mesmo resultado? Vamos ver. 6 balas dá para 2 crianças? Não. E 60? Sim. Então, eu estou usando o 60. O 6 fica com o 1 e o 0 fica com o 2. 6 é a tabuada do 1? 6. 6. 6 vezes 2? 12. Pede 2 emprestado para chegar no 20? 8. 6 vezes 1? 6. Mais 2? 6. 7. 8. Passou, não passou? A gente apaga. E vai prestar 1 menor. Que é quem? O 5. 5 vezes 2? 10. Pede 1 emprestado para chegar no 10? Nada. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Para chegar no 6? Nada. Abaixo 2? Abaixei o número. Ele dá para dividir? Não. 0 na chave e abaixo o próximo. Ficou 24. Então, o 2 fica com 1 e o 4 fica com 2. 2 na tabuada do 1? 2. Vou voltar multiplicando. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 4? Nada. 2 vezes 1, 2. Para chegar no 2? Nada. Olhem que interessante. Quanto que deu? O 502 mesmo. Então, eu posso começar com um número, dividir ele por um, um número qualquer, depois por outro, ou dividir pela multiplicação desses dois que vai dar o mesmo resultado. Vejam só que curiosidade interessante. Vocês vão finalizar este item A e vão fazer o item B e o item C sozinhos. Com bastante capricho. Ok? Vejam só. Para o item A, nós tivemos que fazer 3 continhas. Para o item B, eu também quero 3 continhas. Vai ser necessário. E para o item C também. Tem que ter todas as continhas. Combinado, meus amores? Além de fazer esta parte, hoje, a Tia Adriana quer que vocês joguem o joguinho da tabuada do 8. Ok? Fotografa e manda para a Tia Adriana. Combinado? Todas as correções de hoje, as atividades e a tabuada têm que fotografar e mandar para mim. Ok? Meus amores, chegamos ao fim a mais uma aula de matemática. Bom trabalho, um beijo e tchau, tchau. Até a próxima.